Olá, meus amigos, mais um programa especial, especialíssimo que nós vamos fazer hoje, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, vai ser um programa gostoso de história, de reminiscências, de bom papo, não tenho dúvida não, agora se eu disser a você que o nome do meu entrevistado é José Alberto Costa, você não sabe quem é, porque você não sabe quem é, agora se você juntar um nomezinho desse tamaninho com o outro normalzinho assim, juntar os dois e falar Zé Alberto, Zé Alberto todo mundo sabe quem é dentro de Maceió, um homem que é jornalista conhecidíssimo, intelectual, escritor, já foi secretário de comunicação do Estado, olha, tem história para contar e dá uma honra enorme ao Tribunal de Contas de fazer parte desse Tribunal de Contas e o que é melhor, para mim, maior honra ainda, porque ali, pertinho de mim, ali, estamos ali juntos, na mesma, na diretoria de comunicação. Zé Alberto, que honra, que prazer receber você. O prazer é todo meu, Geraldo. Você tem cara de história. História de trancoso, né, David? Não, pode ser de trancado, de trancoso, de tudo, você que é de tranqueiro, também não tem tranqueiro, também. Mas, aí, a gente acumula alguma coisa, através da vida, a gente vai acumular algumas coisas, né, pra... Você vem de onde? Guardo. Você é de onde? Olha, uma vez me fizeram essa pergunta, é um cara que eu não me apresentava, eu não conhecia, até tem interesse de fazer amizade com ele. Aí, ele, eu fui, porque antigamente eu armazenava muita informação, que não valia nada, mas que ele bota na cabeça, ele decorava até, né? É, é. Aí, eu disse, ele é o seguinte, eu vou ler aqui, porque eu não me lembro, eu copiei, deixei isso anotado. Ele disse assim, sou da região geologicamente inserida na província da Borborema, abrangendo rochas de embasamento gnásticos, mignititicos, sei lá, o nome por essa forma, né, datado do arqueano, aí que veio o negócio, do arqueano do paleoproterozaico. Nossa Senhora! Aí, o cara olhou pra mim assim e disse, rapaz, você é doido, varrido, encerado com aquela cera poliflu. E nunca mais falou comigo, desapareceu. Foi mesmo? Desapareceu, acho que eu era doido. Sim, agora você podia fazer um favorzinho. Eu não consegui nem eu dizer de onde eu era, realmente. Pois é. Paulo Jacinto. Paulo, ah, Paulo Jacinto. Ali já é a região da Borborema, né? Não, é aquela região geológica que pega lá da Borborema pra cá, né? É, é, é. E aí tem essa, eu vi, não sei onde foi que eu vi essa descrição e eu anotei isso. Aí cheguei até agora, eu já não sei decorar do marco. E eu vou dizer uma coisa a você, até pra repetir vai ser difícil. É, eu dou o doutor Google, que você conhece bem, né? Muito. Ele já me... Estou dando pra fazer entrevista com ele. É, aí ele me diagnosticou que eu estou com a ansoginosia. O que é isso? Pergunta ao Google. É um, é, aqueles lápis de memória que você tem. Ah, sim. Esquece o pré-nome de uma pessoa. Estou contando a história, você pede, você diz uma coisa. Depois eu me esqueço do que estava dizendo. Mas depois eu me lembro. Então são esses brancos que é. Que você, aí você chega lá com o menor de folga que eu esqueci, né? Quantas vezes eu digo pra você, ô Zé, como é mesmo aquele nome? Ansognosia. É. Que nome, desgraçado. Que nome, não é? Danado, né? Então são esses brancos assim que dá. Aí eu fiz uma memóriazinha aqui pra poder me lembrar dessas duas historinhas. Agora me conta uma coisa, Zé. Como é que você começou sua vida? E onde? Sua vida profissional, claro. É, eu comecei aqui em Maceu. Quando eu vim pra Maceu com 14 anos, o Paulo Jacinto é vizinho de Viçosa ali, de Cabrangulho e Viçosa, né? Eu vim pra Maceu com 14 anos estudar. É dele ou é minha? É sua? Eu tinha tomado um, não sei se é. Então vai, peça uma pra mim. Mas o senhor tomei, que eu tomei duas já. O senhor tomou essa aí pra... Não, por favor. Sim, vamos lá, Zé. Então, eu vim pra cá com 14 anos. Vim estudar. Fiquei por aqui e não voltei mais pra Maceu com a inserção de uns dois anos que eu passei em Viçosa, nesse intermédio. E há algum tempo que eu passei um ano na Bahia, por lá e tal. Mas o meu tempo de vida maior foi aqui em Maceu, onde eu me casei e construí família. Tenho duas filhas, um filho, cinco netinhas. Uma coisa boa. Eu dizia há pouco tempo a nossa amiga Carla, eu dizendo a ela o seguinte, eu digo, olha, a minha casa é a casa das nove mulheres. Então eu não posso adiantar nada. Tudo que eu resolvo elas desmancham cariosamente. E você disse isso, senhora. Eu até agradeço, né? Eu até agradeço. Mas deve ser bom. Eu conversava também isso há pouco com o Júlio, o Júlio dizia, e o pior é que a gente pensa que manda, e não manda em nada. Não manda em nada, nada. Mas a última palavra é nossa. É nossa? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Sempre, sim, senhora. Não tenha dúvida. Porque é uma grande alegria na vida da gente. Mas, claro. Porque se a gente passa a vida podendo dizer sim, senhora, é porque a gente está bem acompanhado. Pois é, também. Eu estou acompanhando já de papel passado, de escritora passado há 50 anos já, né? É, não é brincadeira, não. Me conta uma coisa, Zé. Como é que você começou no caminho do jornalismo, no caminho das letras e por aí vai? Você conheceu o Nunes? Qual Nunes? Chagista Nunes. Sim, sim, claro. Jornalista, chagista. O Nunes, ele morou uma época lá na minha cidade. Certo. E sempre a gente, o pai dele era oríveis e ele morou lá. E eu fiz amizade com o Nunes naquela época. Porque a gente estava sempre junto, sempre trocando as ideias e tal. E o Nunes resolveu fazer um jornalzinho lá. Aí nós fizemos um jornal chamado O Chachado. Naquela época que surgiu o Chachado, né? Aí ele fez esse jornalzinho chamado O Chachado. O Chachado era feito, eu era o impressor. Aquela máquina... É, aquela famosa de um polinotipo. Remito, aquela Remito bruta, né? A famosa Remito, é melhor ainda. Aí, só que a edição é de quatro exemplares, porque a gente fazia com carbono, né? Sim. Todo batido com carbono, quatro exemplares. E daí me surgiu a ideia, assim, de fazer, de escrever outras coisas e tal. Depois eu comecei a fazer crônica para jornal. E tinha o Jornal de Alagoas, naquela época, tinha uma página chamada Correio dos Municípios. Correio dos Municípios. E, nesse Correio dos Municípios, eu comecei a escrever. A primeira vez que eu vi meu nome impresso no jornal, foi na... Aliás, era a página dos municípios, do Jornal de Alagoas. Isso há muitos anos. Foi nessa página do município. A gente fazia as crônicas. Professor Veras, José Maria de Carvalho Veras, ele cuidava... É quem é de Itaí, é um jornalista antigo. Então, ele cuidava dessa página com carinho muito grande. E a gente fazia... As crônicas semanais. Muitas pessoas que brilharam no jornalismo lá fora, como o Ivan Barros e outras pessoas, começaram lá escrevendo também para ele. E foi nessa aí que comecei a tomar gosto para fazer essas historinhas, essas coisas. Publiquei depois de algum tempo o livro. Você publicou um livro maravilhoso, que eu li todo dia em portafolho. É umas histórias. O nome do livro é Doce Lembrança. Doce Lembrança. Porque, justamente, eles são as minhas lembranças. Perfeitamente. São histórias que o meu pai contava, que eu via dos outros, que eu vivi. E tem uma parte também de contos, né? Tem crônicas, causos, contos. E eu tenho outro pronto, mas não publiquei ainda, porque eu fiz exame de saúde recentemente e eu estou com uma diferença muito grande de vitamina D. Certo. D de dinheiro, né? D de dinheiro. Vitamina D está fazendo falta. E aí não saiu esse livro, até hoje, por causa da vitamina D, da carência de vitamina D. E essa história, assim, essa coisa que a gente vem fazendo já há algum tempo, comecei a fazer poesia também, porque eu me criei no meio, onde tinha muito cordelista, aparecia muito cordelista e os violeiros. E você foi na Vixosa? Paulo Jacinto, né? Paulo Jacinto. Eu que era muito criança ainda. Paulo Jacinto, então, apareceu uma vez lá um poeta, sozinho, desgarrado, com um amigo que ele fez aqui, mas só ele levou ele para Paulo Jacinto. Era um fazendeiro esse cara, ele ficou lá um tempo na casa dele. E esse cara foi que me despertou para o ritmo do violeiro, dos vestes do violeiro. Que é muito bom. Muito bonito, né? Muito. E esse cidadão se chamava Rogaciano Leite. Rogaciano Leite. Eu conheci, eu tinha uns oito anos, mas eu tenho a ideia exatamente como ele era, aquele cara bonito, elegante, andava sempre paletor branco, roupa branca, de gravata. Panamá. E chapéu. É, devia ser, Panamá. Ou linho branco, né? É, não sei bem. Antigamente os termos eram de linho ou de Panamá. Era um linho branco. É. E o chapéu era um chapéu, não era branco o chapéu, ele era meio cinza, mas era muito bonito, fazia um conjunto bonito. Gravata, tudo. E aquele cara era um monstro, ele com a viola era um monstro, né? O público, aí depois ele deixou de cantar, se formou em Direito, foi trabalhar, foi chefe de gabinete do presidente do Banco do Nordeste, lá em Fortaleza, foi para o Rio de Janeiro, escreveu matérias para a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. Que essa turma nova não conhece. Não, saudoso o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, ele chegava a publicar semanalmente, não tinha assinaturas, o Correio era deficiente, mas ele vendia por semana 700 mil exemplares, chegou a esse pico. Perfeito. De 500 mil exemplares, 700 mil exemplares. Ele fez matérias que foram premiadas com aquele prêmio que era o Oscar, era o prêmio ESSO, né? Prêmio ESSO de reportagem. De reportagem, que era como se fosse um Oscar. Não tenha dúvida. Do jornalismo, né? Não tenha dúvida. Ele ganhou uma vez esse prêmio com a matéria que ele fez na Amazônia. Mas eu não quero falar dele, não, eu quero falar de você. Vamos falar. Vamos lá. Agora me conta uma coisa. Como foi que você entrou na parte do serviço público que chegou a ser secretário de comunicação de que governo? Teobaldo Barbosa. Teobaldo Barbosa. Grande figura, né? É. Dizem que era um cara seríssimo, não é? Um cara muito ligado. A família dele, muito ligada à nossa família. E uma pessoa excelente, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir licença para ir até o nosso intervalo. E na volta do nosso intervalo, eu quero que você conte um pouco da sua experiência naquela época, se era fácil, se era difícil, se era um desafio ser secretário de comunicação de um governo aqui. Ok? Ok. Então, vamos lá. E voltamos já, já, já com o nosso querido amigo Zé Alberto. E voltamos já, já com o nosso querido amigo Zé Alberto.